Ministros das Finanças voltam a reunir hoje a partir das 10h30 da manhã para analisar as propostas da Grécia. Angela Merkel só aceita negociações depois do referendo. Cipres escreveu carta ao Eurogrupo a pedir novo resgate sob a alçada do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Proposta inclui reestruturação da dívida. Depois das marchas pelo não, milhares de pessoas saíram à rua pelo sino referendo. Gregos defendem que o único futuro para o país é continuar no euro. Estado encaixa 3,3 milhões de euros no combate à fraude e a vazão fiscal. Resultados do combate à economia paralela atijem 760 milhões. NBank, Fossum e Apolo entregaram ofertas finais pelo Novo Banco com ofertas entre 3.500 e 4.000 milhões de euros. Santander e Cérebros desistiram. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Primeira Hora. Legenda Adriana Zanotto